A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que verificação de excesso de prazo deve considerar a complexidade do inquérito ou do processo. A decisão veio após os ministros do STJ analisarem possível constrangimento ilegal por excesso de prazo em um procedimento investigativo iniciado em novembro de 2016 contra o ex-funcionário de uma rede de restaurantes. A acusação era de furto qualificado por abuso de confiança. Em primeira instância, o juízo entendeu que não era o caso de trancar o procedimento, pois não houve inércia da autoridade policial, já que as diligências pendentes até então dependiam de ato de terceiro. O juízo também considerou que a investigação é complexa diante da necessidade de oitiva de várias pessoas, juntada de documentos e realização de perícia, sendo notórios a falta de pessoal e o acúmulo de serviço da polícia civil, problemas agravados pela pandemia da covid-19. A defesa impetrou habeas corpus no STJ e sustentou que se trata de investigação de crime contra o patrimônio simples, que apenas o réu é investigado e as provas poderiam ser produzidas documentalmente, o que não foi feito ou concluído após todo o período. A sexta turma negou o pedido de habeas corpus. O relator ministro Sebastião Rey Jr. destacou que o tempo transcorrido desde o início das investigações, por si só, não pressupõe a existência de constrangimento ilegal. Ele ressaltou que a investigação envolve vultuosos valores financeiros, além da necessidade de oitiva de várias pessoas, instauração de diversos incidentes, juntada de documentos e produção de perícia. A sexta turma também aprovou recomendação para que, em 30 dias, o Ministério Público ofereça a denúncia ou promova o arquivamento do inquérito.